E com um killer? Vocês estão vendo que ele está diferente de uma faca na mão. Ou seja, ele ainda continua a ver. Que isso? Ah, é impressão minha. Os outros ficaram maior. Ah, é faca. Essa é faca. Ok, vamos pegar um... Vamos segurar o Wither, não é para ver. Vamos, Wither. Vai para cima. Ah, vai bater com a faca. O que é isso? Ah, é açougue. Aquelas facas de açougueiro. Mano, um hit. Muito fácil, galera. Que fácil estou fazendo a gente, velho. Já que é assim, mano. Já que é assim, peraí, peraí. Mano, não é assim que ele vai ser, mano, né, apelão. Sinceramente, vamos ver se a gente pode... Eu tenho que ir para... Mas faço a sua... Comande... Comande... Comande bloco. Comande bloco. Vamos pegar um bloco de comandinho. Tá. Tá assim até. Dá para tirar ele. Que bom. Bom saber, meu. Eu vou mudar para outro mundo para ver se ele luta com os mutant titãs. Se ele aparecer, né? Eu achei muito da hora de ter uma faquinha de açougueiro. E também o meu. Ele tá... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu mostrar essa textura, menino. Olha a textura dele, velho. Ele tá, tipo, com os dois lados também, ó. Lá do lado até. E o negócio continua lá. Mas ele tem diferença. A faca e um pouco da cabeça. Que? Tá, tipo, o que é que tem ali, mano? E, ó. Dá para não deletar ele ainda com o comand bloco. Vou colocar aqui o esqueleto. Titã. Olha, açougue! Ele joga! Ah! Ai, meu Deus! Por um momento assim... Olha lá! Ele manda aí... Slash, galera! Slash! Uou! Ele continua bem forte. Vou colocar o ult da zumbi, mano. Tita zumbizão. Olha lá! Nem vai nascer. Até que Slash! Aí, G é roubo. G é roubo. Rouba a minha... Nossa, matou ainda! Que isso? Ele tá com a canela ali também? Mano! Mano! É o quê, mano? Pera, eu tenho que fazer esse teste. Primeiro de tudo. Aqui. Vamos lá. Eu tenho que fazer esse teste. É óbvio. Tá pica! Eu só fui reparar agora os Lester tão diferentes. Ele ainda morre? Impossível. Vamos ver. Ele morreu? Ele morreu? Que? Ah, morre sim. Não tem como. Esse bicho é muito forte. Os únicos que derrotaram foi o Blonde Gaster, o Dash Suns. Aqui no canal. Meu Deus, né? Véio. Se o bicho é apelão. É aquele apelão mesmo. Eu tô me arrumando. Deixa eu contar com os dois Killers Suns. Um, dois. Dois Killers Suns. Eu vou ficando com o vídeo pra aqui. Espero que eu seja avançado. Eu tô com o Showcase do lado. Um novo do KRT Roger. A versão nova do Killer Suns. Se quiser, eu trago ele contra... Muitos... Tipo... Desse... É isso! Bem... Falou, galera! Tchau, tchau!